Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas novidades aí que o Flutter Flow acaba de lançar agora no mês de fevereiro. Agora vai ser possível a gente criar aplicativos responsivos, tá? E eles adicionaram lá algumas novas funcionalidades de tradução também. Então é tudo isso que eu vou mostrar nesse vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí no canal, me ajuda demais, você não sabe o quanto. Tem um link ali na descrição, que é o link do grupo do Telegram. Só lá eu envio em primeira mão todo o conteúdo que eu crio aqui dentro do YouTube, tá? Então vamos lá, vamos começar esse... Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo o que é que tem de novo aqui no Flutter Flow. Vamos lá. Já aqui no nosso dashboard aqui do Flutter Flow, a gente já observa uma nova aba aqui agora, ó. Agora aqui a gente pode visualizar como é que vai ficar a nossa aplicação em iPads, em desktops, tá? Você pode já visualizar como é que ele vai ficar na responsabilidade da sua aplicação. E outra funcionalidade que eles adicionaram aqui também, aqui em configurações, se você vier, a gente tem agora as linguagens. A gente pode adicionar várias linguagens e traduzir a nossa aplicação pra diversas línguas, tá? Eu já adicionei aqui algumas linguagens e se você tiver páginas pra você traduzir, se você já criou as páginas, você pode traduzir essas páginas. Só você vir aqui, as páginas vão estar aqui abaixo, tá? Você vai abrir as páginas e aqui vai ter todos os nossos textos que contém aquelas páginas. E se você clicar aqui, ó, Translate Page. Vamos lá, vamos botar pra traduzir. Ele vai traduzir pra todas as linguagens que você selecionou na sua aplicação, tá? Então vamos lá, vamos aguardar aqui. Vamos ver ele traduzindo esse aplicativo aqui. Eu coloquei ali a linguagem português, inglês e arábico, tá? Vamos ver se ele traduz certinho o arábico, que a gente não tem como saber, né, galera? Mas é pra funcionar, né? Vamos lá. Demorou um pouquinho aqui, mas já já ele termina. Bora lá. Deixa eu ver se termina. Tá traduzindo. Demorou um pouco, hein? Vamos, ele... Flutter Flow ele adicionou aqui também uma aba ali, que eu vou mostrar pra vocês já já. Só deixa ele terminar aqui. Cara, eu esqueci de apertar em Translate, né? Putz. Aí, galera, traduziu aqui, ó. Ele tá traduzindo pra arábico e pra português, tá? Então, aqui vai ser... É muito bom você criar aplicações multilinguagens, né? O Bubble, ele tem também esse suporte. Eu vou trazer pra vocês, posteriormente, um vídeo sobre Bubble, onde você pode traduzir também a sua aplicação, tá? Outra aba que eles adicionaram foi aqui, ó. Plataformas, tá? Nativamente, ele já vem pra você as plataformas que ele suporta. É Android, iOS e Web. Mas agora ele vai adicionar aqui MacOS, Windows e Linux, tá? Isso é você selecionar aí que sua aplicação vai ser transformada aí pra MacOS, Windows e Linux. Então, sugiro utilizar isso agora, né? Porque ainda a plataforma ainda está em desenvolvimento. Então, mas promete muito, né? Então, vamos aguardar um pouco mais pra poder utilizar esses recursos aí. Então, é isso. Vídeo de hoje. Eu vou trazer essas duas, três novidades aqui, né? Que vai ser de grande valia aqui pra gente. Então, seguinte. Outra coisa. Eu criei aqui no Toei uma comunidade do Flutter Flow. Se você quer trocar experiências, se você quer aprender um pouco mais, quer trazer o que é que você está fazendo aí no Flutter Flow pra comunidade, acesse aí o link. Tá aí, ó. toi.com.br barra tribo, barra Flutter Flow Brasil. Eu vou deixar o link aí na descrição. Só é você acessar o link. E se você não tem cadastro aqui no Toei ainda, vai ter um botão como esse aqui. Vai ser pra você fazer login ou fazer o cadastro. Você cadastra e depois você pode participar da comunidade, tá? A comunidade é aberta. Aberta pra todos. Espero vocês aqui pra gente trocar experiências e aprender um pouco mais sobre o Flutter Flow, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, galera.